A paz do Senhor, gente! Sejam bem-vindos ao nosso momento de oração desta noite. E o Senhor colocou no meu coração para orar nesta oportunidade pela sua vida financeira, pelo seu din-din, pelo seu dinheiro no bolso ou dinheiro na conta. Nós dependemos dos recursos financeiros para gerir a nossa vida, comprar as coisas, logicamente. E essa questão financeira, para nós que somos crentes, ela tem uma conotação toda especial. Porque o nosso Deus é um Deus próspero, é um Deus que é fiel naquilo que Ele coloca na sua palavra. E eu quero orar pela sua vida financeira hoje, porque você precisa ter tudo o que você necessita. Você precisa dos recursos suficientes para fazer a boa gestão da sua vida nessa questão financeira. E o que às vezes acontece, eu trabalhei em banco por muitos anos, e na igreja também já há muito tempo. O que eu percebo é que os crentes em Jesus, eles não têm uma educação financeira. Eles vão gastando sem controle. Usam cartão de crédito, pagam só o mínimo. E isso é uma questão que não é uma questão monetária, financeira. Mas é uma questão de comportamento. Nós damos o nome a isso de inteligência comportamental. Você precisa aprender a lidar com os seus recursos financeiros. E quando eu digo que eu sou crente em Jesus, o primeiro pré-requisito para Deus nos abençoar é nós sermos um dizimista fiel. Contribuirmos com a obra do Senhor. E depois, logicamente, você ter um mínimo de controle, de orçamento. Não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Então eu vou orar, logicamente, mas entendendo que você, então, se compromete agora, diante de Deus, em ser um dizimista fiel aí na sua igreja. Se você não tem uma igreja, tem aqui o canal Vida Abundante, você pode fazer contribuições. Mas se você tem uma igreja, é na sua igreja que você entrega. E eu creio que Deus vai ouvir essa nossa oração. E também que você tenha sabedoria na gestão dos seus recursos financeiros. Não importa se é um salário mínimo ou se é um valor, um grande valor. O princípio é o mesmo. É a gestão. É ela que vai contar. Vamos orar? Agora eu vou pedir a bênção do Senhor, entendendo que você vai fazer isso. Tá bem? Senhor, em nome de Jesus, eu peço, então, agora, Senhor, neste momento, que o Senhor abençoe a vida financeira desta pessoa. Senhor, dê a ela condições de gerir os seus recursos. Dê a ela novos recursos financeiros. Senhor, se há, por exemplo, alguém devendo para esta pessoa, e ela está precisando receber, que o Senhor cuide disso nesse sentido, que o Senhor toque a vida desta empresa, desta pessoa, deste responsável, para que ele cumpra, ó Deus, com as suas obrigações. E este meu irmão, esta minha irmã, tem os recursos necessários para cumprir aí com as suas obrigações financeiras. Pai, eu abençoe a empresa onde esta pessoa trabalha, para que ela continue sendo próspera, porque o teu filho, a tua filha, trabalha lá. E ela, Senhor, o teu filho e a tua filha, eles são a tua mão, eles são a tua bênção, eles são o teu olhar, Senhor, eles são a tua prosperidade ali naquela empresa onde esta pessoa trabalha. Senhor, também, se essa pessoa tem um negócio próprio, Senhor, prospera isso, Pai. Prospera esse negócio, Senhor. Dê essa pessoa também a capacidade de gestão do seu negócio próprio, para que haja lucro, Senhor, para que um novo produto apareça, para que a criatividade no fazer as promoções, no cuidar de tudo isso também, seja o suficiente. a nossa parte. E o Senhor abençoe, então, enviando aquela parte que nós não podemos fazer. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo esta pessoa agora, financeiramente falando, em nome de Jesus, que ela seja próspera, materialmente falando, e que ela tenha, Senhor Deus, em abundância, para ofertar no teu reino. E além de ofertar no teu reino, Senhor, que essa pessoa tenha recursos os suficientes para ela cumprir, ó Deus, com tudo aquilo que ela pensa na casa dela, que ela se programe, que ela tenha também um lazer, que ela tenha também um social, e que ela consiga, ó Deus, desta forma, ter o suficiente. Assim como o Senhor sempre prometeu na tua palavra, que o Senhor seria fiel, quando fôssemos fiéis a ti, que esta pessoa viva esta realidade. Eu abençoo, em nome de Jesus, com prosperidade, com prosperidade, com prosperidade financeira, e que tenhamos agora uma noite abençoada de sono, em nome de Jesus. Amém. Amém! É assim que funciona. Há um milagre de Deus, certamente há um milagre, mas sempre há também uma parte que é nossa, e nessa questão financeira, é isso. É você ser fiel a Deus, nos seus dízimos e ofertas, e também você fazer uma boa gestão dos seus recursos. É assim que nós viveremos, e seremos prósperos em Deus. Amém? Deus abençoe. Até amanhã. E aí A CIDADE NO BRASIL